olá galerinha do canal tudo bem com vocês comigo está tudo ótimo e hoje a gente vim gravar um vídeo para vocês é de comprinhas né comprinha de mercado meu povo eu não gravei lá no mercado porque eu fiquei com muita vergonha né das pessoas ficarem vendo me vendo gravando e sei lá não tô acostumada ainda com isso as pessoas vão achar que eu estava ficando maluca se fosse gravar e falando ao mesmo tempo né gente gravando e falando com vocês então eu resolvi gravar somente o que eu comprei aqui é essas comprinhas elas deram o valor de 200 reais e algumas coisas não vai aparecer gente que foi compra de mistura de carne que eu já guardei na geladeira então eu vou mostrar para vocês apenas as comprinhas mesmo né que eu comprei lembrando que algumas coisas eu já tenho aqui na minha casa por vezes que eu não comprei aí vocês vão ver que estão faltando algumas coisas mas essas coisas que estão faltando eu já tenho aqui em casa e eu comprei coisas apenas para semana eu não comprei muita coisa se não porque como porque como aqui em casa só são duas pessoas eu não compro muita coisa é eu vou comprando de aos poucos né gente porque não tem necessidade de eu fazer comprão porque só são duas pessoas então vou mostrar para vocês gente é essas são minhas comprinhas né gente aqui é tudo que eu comprei aqui gente nesse saquinho tem um jogo de banheiro né que eu comprei muito bonitinho eu comprei no mercado mesmo o que eu compro eu vou fazer as compras com cartão alimentação eu vou aproveitar e já comprei para mim é muito bonito eu vou abrir para vocês verem eu vou tirar aqui para vocês verem olha gente é muito lindo né esse aqui é o paninho de esse aqui é o paninho do vaso né gente e tem também são três peças tem o do vaso tem o do vaso né que é da tampa do vaso muito bonitinho gente e também tem um pano grande grande aqui que é o do banheiro olha tem esse grande aqui que é o do banheiro e aí eu vou colocar aqui no vou colocar aqui no chão gente para vocês verem esse aqui é o do esse aqui é o do chão né o do piso normal e esse aqui ó é o do vaso e esse aqui é o do é de colocar no vaso esse aqui é o da tampa do vaso né gente então gente eu comprei dois quilos de arroz eu gosto de usar desse arroz aqui que ele é bem mais em conta eu comprei somente um leite que aqui em casa a gente não tem muito hábito de tomar leite e eu não tenho então um leite dá mas não é para o mês todo não tá gente é para a gente tomando quando precisar de mais a gente compra eu comprei também a servilha porque eu acho que eu vou fazer uma sopa de ervilha que agora tá esfriando muito aqui aqui no rio então eu vou fazer uma sopa de ervilha eu comprei essa manteiga da quali eu comprei 44 miojo né esse dani sim que é muito bom sei que gente é para na hora do imprevisto caso não dê tempo fazer janta a gente come miojo mesmo comprei esse sabor a mim a mim sei lá a mim que é é para temperar carne que eu gosto muito e comprei esse molho molho aqui da olé só que eu não gosto muito desse molho mas era o que tinha lá o que eu gosto mesmo não tem que é o de manjericão da quero não tinha aí eu comprei também esse ketchup da sépera do grande sepeira sei lá do grande né ele é muito bom ele é um quilo e ele é muito gostoso ele ele não é daquele que é tipo que tem um gosto ruim não gosto de molho de tomate não ele é muito bom comprei um vinagre e comprei esse tempero aqui ó gente é o de limão ele é muito gostoso para temperar frango e peixe também eu vou vou comprei esse mas eu gosto também de comprar o de carne ele é muito gostoso comprei um suco porque aqui em casa a gente também usa muito suco toma muito suco de comprei um suco porque aqui em casa a gente também toma muito suco de garrafinha suco de caixinha aí eu comprei essa farinha da grande né comprei um café também o café eu comprei do grande que é para dar para bastante tempo aqui em casa só eu tomo café né meu esposo não gosta mas aí eu comprei um do grande porque eu tomo bastante café eu comprei lá esse morango na feirinha que tem o morango tava de 3,98 tava barato aí eu comprei que gosto de fazer vitamina comprei esse protetor para fogão eu nunca usei gente mas eu acho que vai ser muito bom né porque não fica cair no resto de comida ou às vezes você vai tirar comida da panela cai arroz e você tem que tá toda hora limpando eu espero que eu goste né ele vem 12 unidades e eu vou usar e no meu fogão ele e aí comprei um açúcar porque aqui em casa eu comprei está colombo porque aqui em casa já tem açúcar gente aí eu comprei também essa garganta da garganta salgada isso é muito bom para botar no feijão é você que vocês escaldam ela né e coloca diretamente no feijão escalda lava bem lavado escalda escaldar gente pegar botar em água quente tá para quem não sabe é só pegar ela colocar em água para ferver e colocar ela dentro deixar ferver por um bom tempo e cortar os pedaços e colocar no feijão fica uma delícia gente tempera o feijão normalmente também comprei esse danone que aqui em casa todo mundo gosta e meu esposo gostamos né e eu sempre compro desse dessa marca sempre aí eu comprei também essas tangerina gente foi 1,66 ela tava 1,98 então eu comprei bastante tangerina né para mim porque aqui gente eu não compro muita fruta tipo eu não compro muita fruta porque pode estragar então vou comprando aos poucos comprei dois tomate o tomate tava deixa eu focar 1,98 e eu comprei esses dois aqui foi 90 centavos aí comprei dois limão que tava 3,49 foi 85 centavos dois comprei é cenoura cenoura também tava barata gente eu comprei aí três cenoura três cenoura para eu acho que vou fazer um bolo e tava peraí gente e eu tava 1,79 foi 1,11 três cenoura então tava muito barato aí comprei cebola que foi 66 centavos essa cebola e comprei pepino também esse pepino tava 98 centavos gente tava muito bom e aqui em casa tanto eu como como faço salada né para mim para o meu esposo e o meu passarinho gente também adoro pepino então eu comprei para ele e eu comprei dois sabão desse da brilhante do grande ele é dois quilos eu comprei desse porque eu gosto muito ele só tava sete e pouco gente sete reais e oitenta centavos eu acho e aí eu comprei logo dois aí comprei um sabão desse aqui ó barra foi só uma barrinha de sabão eu gosto de lavar roupa assim roupa na mão com ele comprei um sabão de coco porque aqui aqui no mercado ele vem de individual eu comprei um desse aí comprei um limpol desse né que é um detergente comprei uma caixa de bis para mim e a outra é de chocolate branco a outra caixa de bis meu esposo já catou para ele né ele ama chocolate branco aí eu comprei um minueto minueto desse que a gente ama também meu esposo já pegou um para ele e eu comprei também traquinas que esse que é com mais recheio eu comprei outro também a gente já comeu aí eu comprei um negócio desse que é esqueci o nome é prendedor de roupa tava muito pouco gente aí eu comprei entendeu baratinho aí eu comprei esse glade aqui que é para me testar né gente colocar no carro também ver se é legal ver se fica bem cheiroso que eu nunca comprei glade não aí eu comprei um álcool porque é sempre bom tem casa às vezes acontece você se corta acontece alguma coisa para passar em vidro também é muito bom aí eu comprei clube social a gente já até abriu também e eu comprei esse casa e perfume aqui em casa eu sempre gosto de comprar ele porque ele tem um de perfume mesmo gente é muito bom casa e perfume e um bom bril um bom bril é e foi e a minhas comprinhas gente foram essas ouvi a minhas comprinhas foram essas se vocês gostaram desse vídeo clique em gostei e se inscreva para mais vídeos gente as outras coisas que eu comprei foi carne salsicha é carne moída entendeu que eu comprei também os outros biscoitos a gente já comeu mas tudo isso deu 207 reais eu tô com a notinha se você eu vou botar aqui a notinha para vocês verem vou tirar uma foto da notinha e vou colocar para vocês verem um valor e gente está muito barato a única coisa que eu achei caro mesmo aqui no mercado aqui de próximo da minha casa foi o leite gente o leite está 450 eu achei muito caro por isso que eu só comprei um vai que baixo preço na semana que vem vamos pensar na economia aí meu povo eu não gravei lá no mercado fiquei com vergonha né porque vão pensar que eu tô ficando doida lá gravando igual uma maluquinha e o pessoal não vai entender nada falando sozinha também vou pensar meu Deus a menina é uma maluca então gente se vocês gostaram desse vídeo clique em gostei e depois eu vou fazer mais vídeo para o canal gente beijo no coração de todos